Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E isso é um pesadelo Minha verdadeira conquista foi não morrer Vamos, vamos, escraíza! É um barulho na minha cabeça Vai parar Um dia ele vai parar Não imagino ninguém do assaltar um banco Sem estar em algum tipo de desespero Eu já sou figurinha carimbada mesmo? Meu rosto não é novidade para ninguém. Eu sei que você vai conseguir. Eu te amo. Consegue lembrar de quando conheceu a pessoa que mais ama na vida? E se lembrar exatamente de como foi? O que você viu nela e te fez dizer, é, vou pra isso que eu nasci. Às vezes eu acho que já sei tudo o que vai acontecer. E isso é um pesadelo. Antônio Re Также vai mostrar. O que você quer hermosa também? Foi assim por falar. Obrigado.